Nunca mais Quando a saudade bate no peito é assim Dói demais, tira a paz, deixa a gente incapaz de viver Ter nada é humano e ninguém é perfeito, meu bem E não tem jeito, eu não posso viver sem você É isso aí, revelação! Quando a saudade bate no peito é assim Dói demais, tira a paz, deixa a gente incapaz de viver Ter nada é humano e ninguém é perfeito, meu bem E não tem jeito, eu não posso viver sem você Quando a saudade bate no peito é assim Dói demais, tira a paz, deixa a gente incapaz de viver Ter nada é humano e ninguém é perfeito, meu bem E não tem jeito, eu não posso viver sem você E não tem jeito, eu não posso viver sem você E não tem jeito, eu não posso viver sem você Nunca mais Nunca mais